Hoje é dia da gente falar sobre o que beber no jejum. Todo mundo tem essa dúvida, o que eu posso ingerir no jejum? É claro que a gente já sabe que jejum é jejum, não tem que comer nada. Mas será que a gente pode ou deve beber alguma coisa? Sim, fica comigo nesse vídeo porque eu vou mudar a sua relação com o jejum. Se você é uma pessoa que já faz jejum, não sabe bem o que fazer ou não se sente bem durante o jejum, fica aqui que esse vídeo vai mudar a sua relação com o jejum e a energia que você vai ter durante o processo de jejum. Mas antes, já sabe do nosso combinado, tem que dar o likezinho aqui e tem que se inscrever no canal. E se você conhece alguém que gosta de jejum ou tem facilidade em ficar sem comer, precisa melhorar a vida, desinflamar, emagrecer, ter mais saúde, mais exposição, manda esse vídeo, encaminha esse vídeo porque jejum transforma a vida. Transformou a minha, vai transformar a sua também. Então a gente já sabe que jejum é ficar sem comer. Isso aí qualquer pessoa leiga sabe, né? Jejum, ficar sem comer. Mas você sabia que a maioria das pessoas faz jejum de forma muito errada? Porque elas acham que jejum é ficar sem comer. Vira e mexe, eu recebo no consultório, sempre alguém fala assim, ah, doutor, de manhã eu faço jejum. Fala, e aí? Legal, me conta mais sobre o seu jejum. O que você acorda, o que eu faço? Ah, eu tomo um café e eu fico sem comer. E água? Ah, não bebo muita água. E café? Eu tomo dois, três, quatro, cinco cafés de manhã. Não funciona desse jeito. O primeiro conceito que você precisa ter do jejum é que jejum sem água não é jejum. É um crime. Você tá fazendo um crime com o seu corpo. Você quer acabar com a sua saúde. Porque jejum é igual ao dobro de água de uma manhã normal. Ah, Bruno, eu acordo, de manhã eu costumo tomar aí 500ml de água. Se você for fazer o jejum, você vai tomar no mínimo um litro. Porque hidratação é o principal dentro do jejum. Afinal, qual que é a função do jejum? Limpar, desinflamar, desintoxicar? Sim. Como que você limpa alguma coisa sem água? Eu adoro brincar que se você vai fazer uma faxina na sua casa, chega lá, a água tá fechada, não tem água, vai todo mundo embora. Chamou todo mundo pra te ajudar, chegou com balde, rodo, vassoura, pano, um monte de produto, todo mundo pronto. Abre a torneira. Bruno, não tem água. Então, não tem faxina. É impossível. Você vai varrer lá, vai ficar aquela coisa toda, aquela grudeira toda. É impossível limpar sem água. Você, como uma boa dona de casa, você sabe que pra limpar de verdade, o quê? Mangueira. É água. Não tem como passar paninho, não tem como varridinha se não jogar água. A mesma coisa no seu corpo. Quer fazer jejum pra limpar, pra desinflamar, pra emagrecer, pra mudar a sua vida? Tem que ter muita água. Então, esse é disparado o maior erro de todas as pessoas. Entenda que a nossa comida também tem água. Quando você come lá, frutas, verduras, legumes, o que você quiser. De manhã, eu como uma frutinha, uma mão, uma... Aquilo é cheio de água. Não é uma fruta cheia de água? Só que você não está ingerindo nada. É mais um motivo pra você pôr água. Então, jejum é igual a pelo menos o dobro de água. Se uma pessoa vai fazer o jejum, a gente gosta de calcular pelo menos 50 ml por quilo. Ah, Bruno, mas aí eu vou no banheiro demais. É isso mesmo. O jejum é igual a água e banheiro. Água e banheiro. Água e banheiro. Por quê? Porque você está dando muita água, o jejum abaixa a sua insulina, você começa a urinar mais, a água mais sódio. E aí você vai banheiro, 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 banheiro. Ótimo. Isso é um sinal de que o seu corpo está melhorando. Quando você pega um paciente grave, um paciente politraumatizado, você sabe que a primeira resposta do corpo é diminuir a diurese. Ele fica inchado. Você vai no hospital, você vê uma pessoa que passou por uma cirurgia, alguma coisa, o que que acontece? Ela fica inchada. Quando ela começa a melhorar, qual que é o sinal que o corpo dá? A diurese. Começa a urinar mais, ficar mais sequinho, mais bem distribuído. Então, a diurese é um ótimo sinal. Se você é uma pessoa que está bebendo muita água, está fazendo jejum e está indo muito no banheiro, é sinal que o seu corpo está limpando, está lavando, está jogando aquele excesso de água e toxina fora. Então, não se esqueça de água. Para funcionar o rim, o banheiro, tem que beber bastante água. Agora, um ponto importante é o sal. Eu já sou famoso pelo sal na água, mas eu vou te explicar por que no jejum tem que ter sal. Pensa comigo, você tomava o seu café da manhã, comia um pão de sal, comia presunto, comia salame. Tudo isso é rico em sódio. Quando você chega na hora do almoço, vai te dando aquela fome, às vezes a cabeça meio vazia, uma sensação ruim. O que acontece? Você come. O que tem na comida? O tempero da comida é sal. Comida sem sal não tem sabor. Só que quando você não se alimenta, não tem sal no seu corpo. E o sal é muito importante para o controle da sua volemia. O que é volemia? Uma pessoa chega no hospital, também um acidentado, perdeu sangue, acidente, o que for. Então, a primeira coisa que a gente faz, expansão volêmica, pega uma veia e abre um soro com cloreto de sódio. O que é isso? É a mesma coisa do sal. É claro que em proporções pequenas, mas é a mesma coisa de uma água com sal. Então, você chega no hospital, depois de uma diarreia, de um acidente, de um problema, ou você está com dor de cabeça, ou você está com alguma coisa. Mas, quantas vezes na minha vida eu peguei um sorinho, abri o soro do paciente, correu 500ml e ele falou, doutor, eu estou ótimo. O que você fez para mim? Nada. Eu hidratei. É isso que você precisa no processo de jejum. Se você está fazendo jejum, você não está comendo nada. Então, é obrigatório a presença do sal. Quando eu comecei a fazer jejum, eu não sabia do sal. Então, eu bebi água, água com gás, chá, fazia aquelas coisas todas que a gente vai conversar. Mas, um dia, eu descobri sobre o sal. Falei, sal na água? Faz sentido. Afinal, eu não estou comendo. Eu vou pôr sal, vou ver o que acontece. Eu ainda comecei pelo sal refinado, sal errado, sal do baratinho do mercado. Coloquei um litro de água, um litro e meio de água. E eu já tinha o hábito de fazer lá minhas 16, 18 horas, não lembro certo o número. Mas, eu lembro que quando chegava sempre duas, três da tarde, eu começava a ficar meio cansado. Eu lembro disso. Fazia meu jejum, ficava lá meio cansado. E, nesse dia, eu pus o sal na água, fui bebendo, fui bebendo. Deu uma hora, eu estava bem. Deu duas horas, eu estava bem. Deu três horas, estava ótimo. Não tinha fome, não tinha cansaço, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. Pelo contrário, eu me senti muito bem. E eu via que a fome não vinha. Eu ia, 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 fazia 14, 15, 16, 18 horas com muito mais facilidade e qualidade do que quando eu não colocava o sal. Então, não tenha medo do sal. Ah, mas o sal não vai aumentar a minha pressão, não vai dar problema no meu rim. Você já come um monte de sal na sua alimentação. E é alimento sólido. Você vai comer lá feijão, feijoada, linguiça, calabresa. Tudo isso é o quê? Está cheio de sódio. Quando você bebe água, você está ingerindo água e um pouquinho só de cloreto de sódio. Então, não tenha medo, mas vá sempre para o sal integral. Sal rosa, sal marinho, sal do Himalaia, sal do Mossoró, flor de sal, esses tipos de sal. Agora, coisas que as pessoas têm muita dúvida sobre o jejum. Posso tomar refrigerante zero? Posso tomar café com adoçante? Não, porque o paladar é doce. Ah, Bruno, mas não tem caloria. Mas o paladar é doce. Não combina paladar doce com o jejum. Porque o jejum é uma falta de caloria. Não pode ter sabor no jejum. Se tiver sabor, o seu cérebro entendeu que acabou o jejum. Por mais que não tenha caloria nessa alimentação, nesse líquido que você colocou, receber um sabor doce é estimular o cérebro. Opa, alegria, está voltando a comida. Então, você vai perceber que se você colocar jejum com café, com adoçante, você vai ver que a sua fome vai ser maior, você não vai conseguir fazer um jejum tão prolongado, você vai ficar pensando em comida, você não vai se sentir bem. Por quê? Porque o seu cérebro está recebendo doce. É doce e é comida. É doce e é comida. Então, mesmo que não tenha caloria, você engana o seu cérebro por uma coisa doce. Então, evite tudo que tem adoçante. Isso serve para algum daqueles super cafés, né? Poderia, mas a gente tem que ter cuidado, às vezes, pelo sabor doce que fica nele, pelo adoçante. Então, é bom evitar. Jejum, raiz. Filosofia do jejum é nada. Água, chá e café. Legal, doutor. E chá e café pode? Pode e deve. A cafeína, ela tem um efeito muito importante no seu corpo, como termogênico, acelera a geração de energia, pode ajudar no emagrecimento e ajuda muito na saciedade. Quem toma café sabe que no meio da tarde tomar um cafezinho substitui a vontade de doce. Quantas pessoas falam, nossa, eu parei, tirei o doce porque comecei a colocar um cafezinho. O cafezinho corta, né? Por isso que existe aquele hábito de tomar um cafezinho depois do almoço. Porque você quer comer mesmo é um bolo de brigadeiro, mas aí você toma o café e fica bem. Então, pro jejum, a cafeína ajuda muito. A gente tem chá também, que é super bem-vindo. Algumas pessoas não toleram bem a cafeína, acabam estimulando demais, gerando ansiedade. A gente pode ir pros chás mais calmo, pra te acalmar nesse processo. Se você é uma pessoa que é muito ansiosa, o jejum te acelera muito, vá pros chás mais calmo, que acalma, que relaxa. Se você é uma pessoa que às vezes tem enjoo, enjoo é uma coisa muito comum, gengibre é ótimo, chá de gengibre. Coloca gengibre lá fervendo, ou saquinho do gengibre, você vai ver como melhora o seu enjoo, a sua fome, a sua náusea. Você pode ir pros chás que tem cafeína também, chá preto, né? Todos esses tipos de chá. Isso ajuda bastante a equilibrar o seu corpo. Então, o chá e o café, além de trazer esse equilíbrio, também traz uma sensação de quente, de nutrição. Então, quando você tá no jejum, toma um chazinho, um cafezinho, parece que você tá tomando uma sopa, você aquece o seu corpo, você traz mais energia. Então, você percebe que no jejum, isso ajuda. Cuidado somente com a questão diurética dessas bebidas. Café diurético e alguns chás que consomem cafeína também são diuréticos. A mesma coisa serve aí pros energéticos, que algumas pessoas gostam, mas vai ter o adoçante, o sabor doce não é indicado. E também pelo excesso de cafeína, pode fazer você ir demais no banheiro. Então, se você coloca muito café, muita energética, acelera muito o seu corpo, não se hidrata da forma certa, a gente vai acabar causando uma desidratação. Então, jejum e desidratação não é legal, não combina. Jejum combina com equilíbrio, com hidratação. É assim que funciona bem, tá? Agora, dentro do jejum metabólico, que muita gente tem dúvida, né? Jejum calórico, jejum metabólico. O jejum metabólico, ele permite gordura. Então, algumas pessoas podem colocar, por exemplo, o Bulletproof Coffee, que é o que? O café com manteiga ghee, café com creme de leite fresco, que é só gordura. A gente pode usar muito o TCM, ou o Brain Octane, que são gorduras rápidas, né? E também o caldo de osso. Mas quando que a gente usa isso? Gente, só a partir de pelo menos umas 18, 24 horas. Porque a gente tá falando agora de um jejum mais longo. E pra gente fazer jejuns mais longos, é muito importante que tenha essas bebidas mais... que trazem energia. Então, o que é importante do seu corpo? Que você já esteja meio começando uma cetose, começando um período onde o seu corpo tá funcionando por gordura. Você pode colocar um TCM, que é uma gordura do óleo de coco. Você pode colocar o Brain Octane também. Você vai perceber uma melhor energia mental. Aumenta o foco, aumenta a concentração. O Bulletproof Coffee também. Por quê? Porque você tá dando gordura. E essa gordura, ela vai pro seu cérebro, ela vai pro seu corpo, ela traz um pouquinho de energia. E o caldo de ossos também é fantástico. Se você tiver pronto, pode colocar à vontade no jejum metabólico. Se você tiver que fazer, eu sugiro que você faça só depois do jejum de 24 horas, porque é uma trabalheira fazer aquilo. Mas é muito legal, muito saboroso. E pra jejuns mais longos, 24, 48 horas, o caldo de ossos é fantástico. Porque traz uma energia, assim, surreal. E você não quebra o seu jejum metabólico. Ou seja, seu corpo continua funcionando bem em gordura. Então, gente, bebidas pro jejum. Água, chá e café. Basicamente, essas três, não adoçados, sem adoçante, com sabor amargo. Amargo como a vida. Muita água, muita água com sal. Durante o jejum, água com sal, pelo menos metade dessa água, na sua janela alimentar, água normal, se alimente normal, coma tudo certinho aí, sem problema nenhum. Então, se hidrate, se equilibre, porque o principal do jejum é fazer o seu corpo funcionar bem e limpar, detoxificar o seu corpo. Sem água, não tem faxina. Então, muita água, depois o café e o chá. Primeiro, muita água, água com sal, depois o chazinho, o café, pra equilibrar. Fazendo isso aí, do jeito certo, com a mentalidade certa, igual eu ensino no GPS, ou no desafio do jejum, você vai ver que o jejum vai virar o maior aliado seu no processo de saúde, desinflamação e emagrecimento. Jejum é vida. Se você gostou aqui, se você gosta do jejum, não esqueça de dar um like nesse vídeo e comentar a sua experiência com o jejum. Qual foi o jejum mais prolongado que você já fez? Qual que é a sua intimidade com o jejum? Você gosta de colocar aí TCM, Brank Tane, alguma coisa aí, caldo de ossos? Me conta lá nos comentários. Espero que tenha sido um vídeo aí, uma aula pra você sobre o jejum. E toda vez que você for fazer o jejum, lembra de mim. Coloca uma foto minha na garrafinha, assim, o tempo todo beba água. Porque esse jejum sem água não é jejum, é uma agressão ao corpo.